Recortes de revistas, um programa de celular, imaginação e com paciência, logo temos uma animação. Esse mercado cresce, não mais apenas para o hobby ou arte. Empresas, por exemplo, procuram muito esse tipo de trabalho para divulgar as marcas. Está crescendo muito, as pessoas estão vendo que tem muitas possibilidades de se trabalhar, mais gente trabalhando também, escolas de animação, cursos, oficinas, os festivais abrindo mais e mais espaço. Então é um momento muito, muito bom para a animação. A oficina é em comemoração ao Dia Internacional da Animação. Um dos participantes é o Fredé, doutorando em Arte e Cultura Visual. Ele vê no jeito de dar vida às imagens uma lição de autoconhecimento. Esse é o papel fundamental da arte, você conseguir materializar, botar para fora aspectos abstratos da psique humana. Então, assim, essa coisa da emoção, da sensação. Hoje, começar a fazer animação não é mais para poucos. Com o seu celular, você coloca a luminária do lado, começa a tirar as fotos. Você está criando esse movimento, está criando o seu universo. Porque a animação é isso, você criar um universo. E para quem gosta ou quer ter contato com esse tipo de animação profissional, o Cine Cultura, que fica na Praça Cívica, vai exibir diversos filmes nessa categoria nos próximos dias 29 e 31 de outubro. Sempre na parte da tarde, começo da noite. E a entrada é gratuita. Um deles é o longa Ilha dos Ilus, do diretor Paulo Miranda. Ele partiu do princípio de pensar assim, como os animais nascem sabendo tantas coisas. Desde quando o animal nasce, ele já sabe o que fazer, a tartaruga para onde ir. E a gente imaginou que eles aprenderam nisso, que chama a Ilha dos Ilus. O primeiro longa em animação do Estado abre caminho para mostrar que, por aqui, esse tipo de arte cada vez mais, literalmente, anima. Aqui em Goiás mesmo, como a gente percebeu, tem tantos ilustradores, animadores. Inclusive, deixou até o pessoal do Rio e de São Paulo surpreso, porque vocês têm essa mão de obra lá, mas essa mão de obra só é possível porque é uma demanda.